Como cristãos, nós temos um grande desafio, que é confiar mesmo sem ver, confiar sem enxergar. Nós não somos movidos por aquilo que a gente vê ou por aquilo que a gente ouve, nós somos movidos por aquilo que a gente crê. Você está me ouvindo aqui? Esse é o seu desafio, crente. Esse é o seu desafio, amado. Esse é o seu desafio, minha amada. Você não está vendo nada. Você só precisa crer. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo de número 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deixa eu ler em outra tradução aqui para você. Eclesiastes 11, versículo 5. Eu quero dizer a você que você não vai conseguir entender por completo o que Deus está fazendo. Aqui a palavra de Deus está me mostrando, mencionando algumas coisas que nós não sabemos. O caminho do vento. A gente só imagina o caminho do vento. Mas o vento a gente não pode ver. Então a gente não sabe para onde o vento vai. A gente só imagina. A gente sente por alguns momentos. Mas eu não vou ter uma definição total, completa, do caminho do vento. A Bíblia cita também como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. A gente não consegue ver a formação óssea de um bebê. Ela ocorre ali ocultamente aos nossos olhos. Aí aqui a palavra de Deus está dizendo, não sabes, porque não vês. Nem o caminho do vento. Nem como um bebê se forma no ventre da sua mãe. A Bíblia está mencionando aqui processos que se encontram ocultos aos nossos olhos. Coisas que eu, com esses olhos que a terra hão de comer, não irei conseguir enxergar. E aí a palavra de Deus cita essas duas coisas para dizer assim, olha. O caminho do vento, o bebê se formando no ventre da sua mãe, são coisas que acontecem e você não enxerga. É assim que Deus age em todas as coisas. Da mesma forma que você sabe que está acontecendo. Você sabe que está ventando. Você sabe que o bebê está se formando ali. Mas é invisível aos teus olhos. Você não está enxergando nada daquilo. É exatamente assim as obras que Deus faz. Não é diferente o agir de Deus. O agir de Deus, ele é invisível. E esse é o meu desafio. Esse é o seu desafio. É começar a enxergar com os olhos espirituais. É aprender a descansar nesse Deus. Que está agindo. Ainda que você não esteja vendo. Algumas vezes nós queremos falar algumas coisas absurdas como Eu já coloquei Deus no canto da parede. Eu já questionei a Deus e até então eu não tive uma resposta. Ah, até tal dia se Deus não me atender, se Deus não me responder, eu vou fazer assim, assim, assim. Deixa eu dizer a você uma coisa, amado, amada. Deus, ele é soberano. Ele é Deus. Ele faz o que ele quer fazer. Salomão, ele está falando aqui sobre o agir de Deus de uma maneira invisível. Você está ouvindo aqui a minha voz e você não está me vendo se você estiver no rádio. Mas você sabe que eu estou aqui falando, não sabe? Quem está na live já está me assistindo. Mas quem está me ouvindo apenas pelo rádio está apenas ouvindo a minha voz. Mas você sabe que aqui tem uma pessoa, você conhece um pouco sobre mim. Ainda que você não esteja vendo as minhas expressões agora, se eu estou séria, se eu estou sorrindo. Se eu estou gesticulando. Mas você sabe que tem alguém aí trabalhando, pregando a palavra de Deus. Foi mais ou menos isso que a palavra de Deus quis passar, através do sábio Salomão. Dizendo assim, olha, você pode não ver a operação de Deus. Mas isso não significa que Deus, ele não está agindo. Amado, amada. Uma outra coisa que eu aprendo. É que o Senhor, ele não age de uma maneira padronizada. Deus, ele não age comigo da mesma forma que ele age com você. Deus, ele pode ter agido com alguém aí na sua casa de uma maneira. E está agindo diferente com você. Talvez você vai esperar mais um pouco. Você está ouvindo? Ei, talvez você vai esperar mais um pouco do que aquela pessoa. Ou talvez você receberá algo mais rápido. Pois a sua situação aos olhos de Deus, ela necessita de mais urgência. O agir de Deus nas nossas vidas, ele é pessoal. Cada pessoa, ela é tratada por Deus de uma maneira invisível. Mas com particularidade. Ele tem um agir personalizado. Aleluia. Mas no final, a gente confia naquela palavra que diz assim, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu queria chamar sua atenção nesta manhã, amado, amada do Senhor. Para o fator confiança. Deus, ele espera hoje que o seu coração repouse nele. Deus, ele espera hoje que você aperfeiçoe a sua fé. Através desse treinamento lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 1. A Bíblia diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. E você está aí arrancando os cabelos nervosos porque você não está vendo as coisas acontecerem. Paulo, ele disse aos coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Que nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Amado, amada do Senhor. Eu trago essa palavra para você hoje, nesta manhã. Porque sei que nós temos a nossa dificuldade. Tudo nós queremos materializado. Nós queremos ver. E através dessa palavra, Salomão, ele diz assim, olha. Deus, ele está agindo no invisível. Deus, ele está agindo além do que você vê. Além do que você sente. E além do que você pensa. Esse é o desafio. Conseguir enxergar o que os meus olhos humanos não veem. E eu não posso, nesse processo, ficar exigindo do Senhor uma satisfação em relação ao que ele está fazendo. Ele é Deus. Ele não se encontra numa posição inferior à sua. Numa posição de ser questionado. Outra coisa. Deus, ele nunca prometeu na sua palavra que ele... Iria me dar satisfações sobre a sua forma de agir. Ele nunca prometeu em sua palavra... Que ele estaria submisso a mim para me responder tintim por tintim o que ele vai fazer. Não. Ele nos mostra que a nossa caminhada... Ela é pela fé. Se ele quiser, ele te revela. Se ele quiser, ele te mostra. Aleluia. Mas eu quero dizer a você que tem muita coisa que se Deus te mostrasse hoje, você travaria. Tem muita coisa que se Deus me mostrasse hoje sobre mim, eu diria... Deus, eu não vou avançar. Escuta aqui. Algumas coisas Deus oculta de nós. Deus está falando com você nesta manhã. E Deus está dizendo assim... Minha filha, tem coisas que eu nem ouso te mostrar. Porque se eu te mostrasse o que eu vou fazer... Tu desistirias da caminhada. E eu não te fiz para desistir. Eu te fiz para avançar. Então eu vou te mostrando aos pouquinhos. Os desafios serão grandes, mas eu estarei com você. Fortalecendo os teus passos nessa caminhada. Agindo. Agindo no invisível. Ah, ensinando você a caminhar. A caminhar pela fé e não pela vista. Aleluia. Vai crendo. Vai crendo na minha fidelidade. Vai crendo no meu amor. Vai crendo no meu cuidado. Vai crendo no meu zelo. Vai crendo na minha amizade. Vai crendo na minha graça. Vai crendo. Vai crendo. Vai crendo. Ainda que não haja uma evidência visível da operação de Deus, eu só preciso continuar crendo. Amado, amada do Senhor. Eu preciso aprender a confiar no que eu não vejo. Algumas vezes nós murmuramos porque me parece que nada está acontecendo. E é exatamente nesse momento. E é exatamente nesse momento. Eu até me lembro daquela canção do Sérgio Lopes. Esse é o momento do poder da fé. Quando eu acho que nada está acontecendo. Quando eu acho que tudo está parado. Quando eu acredito até que Deus não está muito interessado na minha história. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. E eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá com caminhos que Ele escolheu. Deus te surpreenderá. Aleluia. 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 Dependa dEle. Confia exclusivamente nele. Para de colocar tua confiança. Nas coisas aqui dessa terra. A palavra de Deus me conta. Sobre um homem. Que a fé dele foi elogiada por Cristo. Nós vamos orar. Nove. E um pouquinho nós vamos orar. Eu comecei até mais cedo aqui a palavra de Deus. Mas deixa eu contar aqui a história de um homem que. Ele confiava no que ele não via. Esse homem ele chegou para Jesus e disse. Jesus. O centurião romano. O meu servo. O meu criado. Está em casa muito enfermo. Tudo indica que esse criado do centurião romano. Era um homem de muita importância para ele. Porque ele sai. Da sua terra. E vai ao encontro de Jesus. Para que Jesus. Tomasse providências. Curasse o seu servo. O seu criado. Aí Jesus faz. Ok. Vamos até lá. Aí o centurião romano. Ele diz. Olha. Senhor. Se o Senhor só disser uma palavra. Nem precisa o Senhor ir na minha casa. Só precisa o Senhor dizer uma palavra. Somente isso é suficiente. Para que o milagre aconteça. Ele era um homem que sabia o que era autoridade. Ele sabia que quando ele ordenava as suas ordens tinham que ser obedecidas. E ele confiava na autoridade de Cristo. Ele sabia que no mundo espiritual bastava uma ordem de Cristo. E o seu servo ficaria curado. A fé do centurião romano estava apoiada na palavra de Cristo. Não precisava de mais nada. Não precisava de mais nada. Deixa eu falar uma coisa. Para você só basta uma palavra de Deus. Talvez você está achando que precisa de fulano. Precisa de cicrano. Precisa de dinheiro. Você está achando que precisa disso. Que precisa de uma influência política. Você está achando que precisa de um bom médico. Você está achando que precisa de tanta coisa. E Deus está dizendo nesta manhã a você. Ei filho meu. Basta só uma palavra. E eu coloco as coisas todas no lugar. Aleluia. Aleluia. Ai Jesus diz assim. Que nível tão alto de fé que eu encontrei nesse centurião romano. Aleluia. Ele verdadeiramente confia. Amado, amada do Senhor. Ele está dizendo a você no dia de hoje. Nesta manhã. Ei confia. Basta só uma palavra. Isso. Transcede. A compreensão humana. O limite da compreensão humana. Porque eu sempre tento explicar. E eu gosto muito de explicar as coisas. E às vezes eu. Já aconteceu isso com você. Acho que acontece com todo mundo. A gente quer explicar uma coisa. Mas a gente não encontra as palavras adequadas. Para poder explicar aquilo. Aquela ideia que eu tenho. Algumas pessoas têm mais dificuldades. Outras têm mais facilidade. De pensar algo. E colocar para fora aquilo que ela está pensando. Mas por mais habilidade que você tenha com suas palavras. Por mais perfeita que seja a sua oratória. Você vai encontrar dificuldades, limitações e bloqueios para explicar. O agir de Deus. Você pode ser um homem muito influente. Pode ser um grande plegador. Pode ser um grande orador. Você pode dar suas palestras. Você pode ser um cientista. Você pode ter o doutorado. O mestrado. Você pode ser PHD. O que for. Vai chegar um momento que você não vai conseguir explicar o agir de Deus. E por que eu com tantas limitações fico querendo explicar para mim mesmo. Por que você está querendo explicações. Aleluia. Aleluia. Olha o que Deus ele diz. Minha filha. Você que está querendo muitas explicações. Deixa eu explicar só uma coisa aqui para você. Vai lá em Isaías no capítulo 55. E o versículo de número 8. Deus está dizendo assim. Ei você que fica aí. Dizendo Deus me explica isso. Deus me explica aquilo. Por que o Senhor está mexendo aqui. Por que está doendo desse jeito. Por que o Senhor não me deu uma resposta ainda. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Comigo é assim. Comigo é desse jeito. Aí Deus faz assim. Porque os meus pensamentos. Não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos. Os meus caminhos. Diz o Senhor. Porque assim como os céus. São mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos. Mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos. Mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Fica na tua. Deus está dizendo assim. Ei. Se resuma a sua insignificância humana. E confia no teu Pai. Confia no soberano. Ei. Tua mente é limitada. Certa vez o salmista Davi. Ele olha para os céus. E diz assim. Quando eu olho para os teus céus. Obra dos teus dedos. Aí ele faz uma pergunta. Que é o homem mortal? Para que te lembre deles. Aleluia. Quem é você? Deus está falando assim. Olha. Os meus pensamentos. Ficam muito acima do que os seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Os meus caminhos são assim. Está vendo lá? A galáxia inteira. E a terra lá embaixo. Pronto. É os meus pensamentos. E os seus. São muito mais altos. Muito mais altos. A sabedoria de Deus. Ela é apresentada na Bíblia. De muitas formas. Ela é denominada de multiforme sabedoria. Ou seja. Deus. Ele tem as suas muitas formas de agir. Então você não fique se comparando. Ah. Porque Deus agiu ali assim. E comigo ele está agindo desse jeito. Porque Deus agiu dessa forma. E comigo ele está agindo assim. E com fulano ele agiu desse jeito. Ah. Porque Deus deu isso a ela. E não deu a mim. Ah. Deus tem uma resposta para mim. Tem uma resposta para você. Comigo ele dá. Com você ele tira. Ou ao contrário. Comigo ele tira. Para você ele dar. Aleluia. E você precisa considerar uma coisa também. É que Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro. Ele sabe coisas. Que você não sabe. E você está ouvindo? Deus está vendo os negócios que você não está vendo. Você está olhando para o agora. Deus está olhando lá na frente. Aí por isso ele disparou. Comigo é assim. Vai ser desse jeito. E é agora. Aleluia. Deus ele tem uma visão muito mais abrangente do que a minha. E aqui estou eu. E aí está você querendo dizer a Deus o que fazer. Aleluia. Aleluia. E Deus traz essa palavra hoje para você. Para dizer assim. Oh minha filha. Entenda. Que o meu pensamento vai muito além do seu. Apenas confie. Que eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. Muitas vezes nós tentamos entender o agir de Deus. E algumas vezes queremos até enxergar. Tem um episódio na Bíblia e eu vou finalizar com essa palavra. Um episódio na Bíblia que retrata muito bem isso. Você lembra que Jesus ao voltar após o terceiro dia ele ressuscita. E ele encontra dois discípulos que caminhavam no caminho de Emmaus. Escuta. Dois homens. Dois discípulos que estiveram com Jesus. Que confiaram na palavra do mestre. Que esperavam o agir de Deus ao seu ver. Porque estes homens agora tinham visto. Esses homens agora. Eles. Estavam. Em direção. Às suas casas. E caminhavam. E Jesus chega ali. Junto deles. Eu quero mostrar aqui nesse episódio. Como nós. Temos. Dificuldade. Em absorver. As coisas sobrenaturais. É para você que quer entender as muitas formas de Deus agir. Os dois discípulos no caminho de Emmaus. Eles dizem uma palavra. Nós esperávamos que fosse do jeito que nós pensávamos. Após Jesus morrer e ressuscitar. Esses dois discípulos estavam caminhando tristes. Porque eles não sabiam que Cristo havia sido ressuscitado. Jesus aparece ali no caminho deles. Pergunta. Por que vocês estão tristes? E eles agora. Com os olhos espiritualmente fechados. Eles vão conversando com Jesus. Vão conversando com Jesus. Glória a Deus. Jesus se aproxima deles. Conversa com eles. E eles não percebem. Que é Jesus. Gente. A quem está aqui na live. É a Alicinha. Que está entrando e saindo. Entrando e saindo. Entrando e saindo. Alicinha. Em nome de Jesus. Minha filha. Fica lá fora agora. Não vai entrar mais não. Perdão os irmãos. Os irmãos que estão no rádio. Estou parando aqui. Tá? Obrigado pela compreensão. Crianças de férias. É exatamente assim. Glória a Deus. Porque tem criança. Tem alegria. Tem felicidade. Daqui a pouco ela vem aqui falar. Ficou triste. Quando deixei mais ela entrar. Mas amém. As irmãs estão perguntando. O que é que está tirando a atenção da irmã Clarice? É a Alice. Qual é que ia? Ela sempre fica quietinha. Mas hoje ela não ficou. Pronto. Então vamos continuar aqui. Para a gente finalizar e a gente orar. Os discípulos no caminho de Amau. Jesus chega perto dele e eles não reconhecem. Eles estão com seus olhos como se tivessem fechados. A Bíblia diz. E Jesus conversando. Jesus lá. Dizendo. O que é que está acontecendo? E eles olham. Você não sabe o que está acontecendo? A gente esperava que aquele Jesus Cristo que chegou aqui. Ele iria mudar a história. Ele iria reinar. Ele iria estabelecer o reino aqui na terra. Mas nós esperávamos que fosse assim. Mas deu tudo errado. Ele morreu. Morreu. Mataram a Jesus. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Veja. Os discípulos estão aqui contando o que eles queriam que acontecesse. Qual era a concepção deles. Como é que eles pensavam acerca de tudo aquilo. E aquilo deixou os homens tristes. Deixou eles abatidos. Veja só o que acontece na nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente fica assim triste e abatido. Porque a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Exatamente como estava acontecendo aqui com os discípulos. Eles estavam com Jesus do lado. Ressuscitado. Não perceberam que era Jesus. A gente não percebe também que é Jesus agindo nas bagunças da vida da gente. Não percebe. A gente fica com os olhos fechados. E o pior se lamentando. Jesus do nosso lado e a gente reclamando. Ai Cristo. Mas como assim? Explica aqui. Ah Senhor. Eu vou te falar aqui sobre as minhas expectativas. Aleluia. As minhas expectativas eram. Que o Messias se manifestaria. Livraria a gente do domínio dos romanos. Iria reinar aqui nessa terra. Que a gente não ia sofrer mais. Aleluia. 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 Eu pensava desse jeito. A minha expectativa era essa. Ah meu Deus. Nós esperávamos assim. Talvez você esperava de um jeito. Aleluia. Jesus está dizendo a você nessa manhã. É muito maior. É muito melhor do que o que você está pensando. Ah eu pensava que era ele. Mas não foi. Jesus está dizendo. É porque é muito maior. A minha expectativa de como Deus agiria. Era por aqui. Deus está agindo por lá. Vai ser melhor ainda. Deus está agindo diferente do modo que você espera. Só que os discípulos estavam ali tão fixados naquela ideia. Que eles não conseguiam ver Deus agindo de outra forma. Ah eu pensava. Mas ele morreu. Aleluia. Ele morreu. Três dias já. Fomos derrotados. Aleluia. Aleluia. Você não foi derrotado. Você não foi derrotada. Escuta. Olha Deus falando com você. Para de ficar fantasiando o agir de Deus. Para de ficar criando expectativas que Deus vai agir de acordo com os planos que você traçou. Ele já disse aqui. Os planos deles são maiores. São mais altos. São melhores. Aleluia. Do que o meu. Do que o seu. E você não ouse ficar ensinando Deus a agir. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você um dia já sentiu como esses discípulos sentiram. Talvez você. Estava entendendo que ia ser de um jeito. Você achou que. Ia ser do jeito que você escreveu na sua agenda né. Aleluia. Mas hoje Jesus está do teu lado caminhando com você. Igual ele caminhou ali com os discípulos no caminho de Emmaus. Talvez você não está percebendo que é ele que está orquestrando tudo. Aleluia. Ei. É Deus quem está fazendo esse movimento aí para te dar vitória. Recebe esta palavra. Que essa cegueira espiritual caia dos teus olhos nesta manhã. E você consiga enxergar esse movimento. Esse movimento doloroso sim. Esse movimento que te causa ansiedade sim. Esse movimento que algumas vezes te deixa com dúvida sim. Mas que você possa enxergar esse movimento como um movimento de vitória. na tua vida, pra tua casa, pra tua família. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando os discípulos foram comer. Quando eles estavam à mesa. Jesus agora abençoa o alimento. E os olhos deles se abrem. Aí eles percebem. Eita. Era Jesus que estava com a gente. Eu acho lindo quando um diz assim. Ah. É por isso que quando ele falava. O coração da gente ardia. Que negócio que queimava lá dentro de tu. Quando ele falava. Aí imagino que um fez. Era mesmo. Ardia lá no coração. Quando Jesus fala com a gente. Não acontece isso. Ei. Isso aí ardendo no teu coração. É o fogo do Espírito Santo. É Jesus. Te aquecendo e dizendo. Eu estou contigo. Confia. Esse movimento é movimento de vitória. Os teus olhos estão se abrindo. Aleluia. Deus ele abriu os olhos dos discípulos. De um momento para o outro. Mas eu acabei de falar que. Deus ele age. Em particular com cada um. Algumas pessoas. Ele abre o olho de um momento para o outro. Outras. Ele vai abrindo os olhos aos poucos. Mas é fato que você vai enxergar. Aleluia. Quanto mais você estiver perto dele. Mais você vai enxergar. E quando você começar a enxergar. Quanto mais você enxergar. Mais você vai descansar. Quanto mais você enxergar. Mais você vai confiar. Quanto mais você enxergar. Mais você vai dormir tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh louvado. Seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus nesse momento. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também. Tu não sabes as obras de Deus. Que faz todas as coisas. Ele está agindo no invisível. Confia mesmo sem ver. Pare de criar expectativas. Pare de querer que Deus se amolde a sua agenda. Pare de querer que Deus esteja submisso. ao que você pensa. Recolha-se a sua insignificância humana. E confie na soberania do teu Deus. Descansa.